Estamos de volta com o Notícia da Manhã, agora a gente vai falar de esporte, vamos ver como é que foi a partida entre Aparecidense e Autos pela quinta rodada da Série C do Brasileirão. Neyara, essa noite o Autos fez juiz ao próprio nome, foi a Aparecida de Goiânia e voou a Autos, meu amigo. No primeiro gol, foi o Vavá, para aí. Rapaz, meu amigo, voou a Autos mesmo, pode soltar. Bola na rede, 1x0 Autos, Vavá, zagueirão. Quem voou baixo foi a equipe da Aparecidense com o João Diogo, cavando esse pênalti maroto, viu? Olha só, o toque do Tibiri nele foi depois da queda, rapaz. O juizão caiu e marcou o pênalti, todo mundo voando baixo nesse caso. O próprio João Diogo foi para a cobrança, não deu para o goleiro Rafael, 1x1, mas como o Autos estava voando, Autos, meu amigo. Marcelo, para aí também, é amigo, pode soltar. Marcelo, zagueirão também, cabeceou no ângulo do goleiro Gabriel. Placar final, Autos 2, Aparecidense 1. Peraí, jacaré voando? Alguma coisa não está certo.